Valentino Bravo rapaz, essa é hit viu Ela fez minha nota de cem e sumi menos de uma hora Ô mulher delícia, ô mulher gostosa Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce e se para Qual academia que tu gosta de malhar Que tesão tu me dá, que canto sem parar, que tesão tu me dá Rebolando sem parar, que tesão tu me dá Toma nas caixas dos peitos que o menino tá no comando É Valentino Bravo Ela fez minha nota de cem e sumi menos de uma hora Ô mulher delícia, ô mulher gostosa Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce e se para Qual academia que tu gosta de bailar? Que canto sem parar, que canto sem parar Rebola sem parar, que canto sem parar Rebola sem parar, que canto sem parar Que canto sem parar, que canto sem parar Rebola sem parar, que canto sem parar Que canto sem parar, que canto sem parar Rebola sem parar, que canto sem parar Vambora! Meu telefone é o 77991986640, rapaz Vem com o Valentino Bralo, vem! É hit, é pai, então toma! Essa mina é uma pimenta Ela é assaiadinha Com seu shortinho, curtinho Mostrando a rachadinha Não aguento ouvir Não aguento ouvir Vai com o rachadinha Vai com o rabetão no chão 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 É o Valentino Bravo Toma nos peito, toma! Valentino Bravo, rapaz Tem que respeitar o menino, viu? Vambora! Vambora! Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade Que eu tenho um passar Meu bem, dinheiro era o problema Hoje tem só de fumaça Só de raça que sabe jogar Mente milionária No corpo de um pavelado Tu gosta do nosso estilo e da visão Que eu tenho Eu te pego de jeito Mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado E amanhã não vem Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado E pina esse rabo Caralho, gostosa Ela vai... Vambora! E quando a vontade bater Eu vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado E pina esse rabo Caralho, gostosa Lá vai... Lá vai... Vambora! Ei, rapaz Tem que respeitar, viu? Toma nos peito, toma! Toma nos peito, toma! Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho um passar Meu bem, dinheiro era o problema Hoje tem só de fumaça Só de raça que sabe jogar Mente milionária No corpo de um pavelado E quando a vontade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado E pina esse rabo Caralho, gostosa Lá vai... Vambora! E quando a vontade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado E pina esse rabo Caralho, gostosa Lá vai... Lá vai... Vambora! É telefone que cê quer? Então toma! 77991986640, rapaz! Cheguei com tudo, rapaz! Vem com o Valentino Bravo, vem! O verão é nosso, viu? Pode descer cachaça Pode descer pitu Joga pra cima Tira o pé do chão Vai! Vai! Vai no chão! Tem que respeitar o menino, meu rapaz Toma nas caixas dos peitos, viu? O Valentino Bravo, rapaz! Esse aqui é o novo hit Todo mundo vai tocar Prepara JBL Prepara o celular Vai ser diferente, vai! Vai ser explosão Quando começa o solinho Todo mundo vai no chão Eu falei Todo mundo vai no chão, viu? É o Valentino Bravo, rapaz Quem manda é nós, nem ninguém não, viu? Eu quero ver Eu quero ver colo... aticaram que puder Só um pistão ooh Todo mundo vai no chão Todo mundo vai no chão Então pode descer pitu Pode descer cachaça rapaz Vem assim ó, eu quero ver a garota do mundo no chão Tira o pé do chão Vai, vai no chão Vai, vai, vai no chão Vai, vai, vai no chão Vai, vai, vai no chão Não para não pai, desce pitu, desce caixada, todo mundo no chão Vai, vai no chão Vai, vai, vai no chão Vai, vai, vai no chão E o comando é nosso rapaz, comando é nóis, delirão, viu? Tá tocando o paredão, é o Valentino Bravo, viu? Valentino Bravo, respeita o menino rapaz Vou falar pra mim e fala, quem pagou teu silicone? Fala pra mim e fala, quem te deu esse iPhone? Eu sei que tu não trabalha, só vive balada, cara Da onde vem tudo isso, eu duvido o que você fala Eu quero ver você mostrar a cara do dom do barco Vou mostrar a cara do patrocinador Mostra a cara do patrocinador Seu rola de lanche no fim de semana, fala pra nós que foi que pagou Mostra a cara do patrocinador Mostra a cara do patrocinador Seu rola de lanche no fim de semana, fala pra nós que foi que pagou Vamos embora e pra você A MC brisola eu tenho que respeitar Porque esse é hit, viu rapaz? Tu fala pra mim e fala, quem pagou teu silicone? Fala pra mim e fala, quem te deu esse iPhone? Eu sei que tu não trabalha, só vive em balada Cara, da onde vem tudo isso, eu duvido o que você fala Eu quero ver você mostrar a cara do dom do barco Vou mostrar a cara do patrocinador Mostra a cara do patrocinador Seu rola de lancha no fim de semana, fala pra nós que foi que marcou Mostra a cara do patrocinador Mostra a cara do patrocinador Seu rola de lancha no fim de semana Fala pra nós que foi que marcou Mostra a cara do patrocinador Seu rola de lancha no fim de semana, fala pra nós que foi que marcou Mostra a cara do patrocinador Seu rola de lancha no fim de semana, fala pra nós que foi que marcou E o telefone é o 7799198640, rapaz Valentino Bravo, o velho é nosso, tudo nosso Então tem que respeitar o menino, rapaz Ah, o que que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Bora que tem mais talento, corre a que sabe mais Vai começar o combate Vambora! O soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, vambora, vambora O soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, ô toma, ô toma Que banda é nóis, rapaz É Ligna, viu? Vem com Valentino Bravo Agora é todo nosso Ah, o que que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Conha que tem mais talento Conha que sabe mais Vai começar o combate Vambora! O soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, vambora! O soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, 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 toma E o telefone é o 7799198 Me amei com a letra, rapaz, é só ligar E com o menino, rapaz, que mata é nóis, nem ninguém não, viu É o Valentino Bravo Já pensou se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na telha e a mesa mais farta era do vizinho Quantas vezes me sinto sozinho, incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de descer minha fé, expressa minha, tô chorando no joelho Lembrou do sonho, das áudio, da fumaceira no breu Da playboyzade, dos opalas, que mandito meu Vi quatro amigo meu, ri pro crime de otário E sigo o preto na favela, vira empresário Tanto faz se minha mãe já chorou, se o sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar um abraço mais puro e o carro vestido E se fosse por quem já falou, que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor, quis cantar rap e não quis estudar Agora é sempre nave rebaixada O set no engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Tá sendo abaixada, sente acelerada Um dia eu vi um estrela cadente e fiz um pedido Creio fui atendido Era só um menino brincando com os amigos Fiz esse aqui, pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito, não demora eu conquisto É o Valentino Bravo, fique bem Nas sacadas modelos tomando sol Copo de 43 junto com o peró As correntes brilhando tipo farol Tipo jogador caro de futebol Quanto vale o poder do Miguel? No ouvido de uma mulher Eu falei bem no cantinho dela Fala baixinho que nós é favela Agora essa penave rebaixada O set no engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Tá sendo abaixada, sente acelerada Um dia eu vi um estrela cadente e fiz um pedido Creio fui atendido Era só um menino brincando com os amigos Fiz esse aqui, pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito, não demora eu conquisto Toma nos peito, rapaz Respeto o dinheiro, rapaz Valentino Bravo Vambora, empurra Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeta meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Aqui pra continuar A galera do interior É foda Respeta meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda É foda Bora tomar uma Aqui pra continuar Que manda é nós, rapaz Né ligue não Joga pra cima E me diga o Valentino Vambora Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma aqui pra continuar A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera de Periô é foda Bora tomar um aqui pra cozinhar de hora Oh DJ, me ser essa de luxo Tem que respeitar o homem, rapaz É hit